Oferecimento Nova Era Games, jogos em mídia física e digital Pichal Informática, os melhores computadores do mundo pelos menores preços do Brasil Links na descrição Sam I Am Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no Dead by the Alert Explode o like aí que estou com um nickname novo Olha meu nome aí galera, aí embaixo Camper Lixo Tenta fazer a galera desistir de ser camper Brunchan A Bruncha A enfermeira Não é bruxa, é fantasma, não é fantasma, é enfermeira Usa os poderes aí maluco Cara, se tu não usa os poderes tu não vai me acertar velho, ela é muito lenta velho Não sabe disso Usa os poderes maluco Isso, usa os poderes que eu vou zig zag Zigue zagando, zig 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 zagando Melody, MC Melody, apresenta a bruxa de Dead by Daylight, por que tu não usou comigo assim velho, falcete, o falcete da enfermeira, encontrei com algumas galera, alguns caras que assistem meus vídeos, só que estavam de monstro, e um deles era trapper, aí ficava campeando lá, aí no final da partida, falei pra ele cara, tu tá de trapper e tu tá campeando velho, sei lixo, Macri do canal, é Macri do canal mesmo, aí eu assisto todos os vídeos, parece que eu assistia todos os meus vídeos, tu saberia que eu não gosto de camper, aí alguns de vocês vão falar, não, mas tá no jogo, pode camperar, pode camperar, mas é, quantas vezes eu deixei noobs escaparem, mesmo com a galera reclamar, não, fica chato deixar os noobs escaparem, não cara, deixa os caras aprenderem a jogar velho, vai ficar matando eles e eles nunca vão aprender, aí fica campeando, tu vai estragar o jogo todo mundo, sem se divertir, ainda mais com o motherfucking Trapper, tu pode botar armadilha lá, vai passear um pouco pra longe, ah, mas não, não, fiquei campeando não, campeando sim, que eu tenho os poderes que eu consigo ver, né, sabem disso, né, que eu tenho o perk aqui que eu consigo ver o cara lá, daqui a pouco vocês vão ver, né, vocês conhecem os poderes que eu uso, o gato, o cara lá do 3, tá tirando o gancho, cara, tira o gancho mesmo, mas que derrota, cara, que gritão, hein, cara, por que que tá tentando escapar o Afran de um nome esquisito, tu vai morrer já, galera, nem vou me deslocar até lá, por que ele vai morrer já, o cara se matou, suicidou sozinho, cara, tava de boa, podia continuar na boa, na vagoa, aí esperando a gente chegar, não, começou a, eu vou me tirar daqui, cara, então morre, morre agora por que até eu chegar até ali, eu vou andando, eu não vou correndo, aí tu vai morrer, eu vou dar de cara com a, a, a bruxa de Blair, a, a, MC Melody, ah, viu, vem cá, meu amigo, eu não vou usar o rio, cara, por que, não vou usar a minha maletinha, por que não tem perigo, velho, olha lá, tô estressado, eu consigo te curar rapidão, olha, tô estressado, eu consigo te curar rapidão, vamos lá, bom, ali já vi, por que o nome dele camper lixo, ele camperolado, hein, velho, vamos contra a mal, o som tava vindo pra cá, ela vai vir pra cá, e a gente vai por aqui mesmo, e o que, não adianta ser camper, tem um gancho aqui em cima, o que vocês acham que a gente, a gente tenta tirar ele, antidote, ele tá atrás do antidote, vamos tentar tirar esse gancho, galera, vai dar menos chance, menos, menos chances, pra ela, pendurar alguém, ela tá lá longeão, galera, vocês viram, alguma coisa se mexendo ali, bruxinha de Blair, mas não é bruxa, cara, deixa eu chamar ela de bruxa, deixa eu chamar dela de jacaré, jacaré, posso, crocudilo, mostra o crocudilo, o dovinho, esse aí, de propósito, vamos lá, falta um gerador, senhoras e senhores, antidote já tá curado, esse cara não tá fazendo trabalho nenhum, velho, ele tem um gancho aqui, isso aí é o problema, hein, eu não confio mais, galera, às vezes eu falo, não, não é possível, eu vou correr até lá, velho, eu aí vou escapar, aí pá, o que acontece, tu corre, 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 tu cai nesse gancho aqui, que você não tirou, tu passou do lado, pensou pra tirar, aí depois o que acontece, começa a aparecer um ódio dentro de você, contra você, isso não é bom, ai cara, me odeio, alguém se odeia, eu me odeio, porque você odeia, cara, porque tava do lado do gancho, falei, não, não vou tirar, porque meh, 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 sabe como que é, né, ela não vai me pegar, eu vou correr pra lá, que não tem gancho, assim temos garantia, né, galera, mas enfim, não campera, não campera, não seja camper lixa, você consegue juntar os pontos mais que 10 mil pra passar de level sem camperar, aí depois tinha um cara de motosserra, mas aquele motosserra, cara, por isso que eu mudei meu nome pra camper lixo, aquele cara, ele ficou lá, olha a bruxa, ei, caraca, vacilei, cara, fiquei olhando pra trás e ele ficou indo de lado, velho, ei bruxa, aqui não tem gancho, bruxa, deve tá lá do outro portão, né, sabia, ela vai me procurar ou vai ficar aqui? tu tá falando sério que vai ficar aqui? eu tô no outro portão, velho escotilha 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 Ela tá muito longe... Ui, tem um gancho ali, galera. De derrota. Ele vai ficar naquele portão mesmo, cara. Esqueceu que tem dois copões? Tá bom, né? Abraça e seja feliz! Doblaram. Por que é quatro aqui? Muito raro, perca. É, ela consegue ouvir que tem alguém perto, né? Bom, quatorze mil pontos, né, galera? Estamos de volta, senhoras e senhores! No mesmo mapa, motherfuckers? WTF? Tenta ficar virando obsessão, hein, cara? Do lado do portão... É o Trapper. É o senhor Trapper. Vamos ver se esse senhor Trapper vai ser Camper ou não. Pelo menos dessa vez eu não vou me reconhecer como... ...McGrey do canal. McGrey do canal. Tem que ver bom, né? Ainda vamos nós? Ainda vamos nós. Ligando o gerador. Ui, foi mal, foi mal, cara. Foi mal, foi mal, foi mal. Ah, velho, eu acidei. Fiz merda, galera. Fiz merda, culpa minha, cara. Vou ter que salvar ele. Agora sou obrigado a salvar ele. Culpa minha, cara. Não tenta, cara. Fica de boa. Oh, meu Deus. Vai morrer. Morreu? Não tenta, cara. Seu Camper lixo. Vou cair na armadilha. Seu Camper lixo. Falei que era Camper lixo, cara. Depois vem falar. Eu não Camper lixo, cara. É, né? Tava andando mesmo. Eu não sou campeão mesmo. Por que tá me ensinando aqui? Você é campeão, lixo! Mas eu adoro esses vídeos. Não, não, não. NÃO! Que estresse, galera. Que estresse. E veio aqui pra ver se tava ligando o gerador. Aí ele foi embora. Não, não tá ligando o gerador. Vambora. Tá, tchau. Não tô ligando o gerador porque tô tirando o gancho. Agora eu vou ligar o gerador. Vamo lá, galera. Só um gerador ligado. What the fuck? Que pena que o cara morre por minha casa, galera. Vacilo meu. Mas acontece. Eu sou ser humano. Eu posso errar a tecla ou apertar um pouquinho antes do negócio. Achando que ia acertar, o negócio. Né? Né? Mas enfim. Vamos tentar fugir. Pelo menos ligar dois geradores. Garante pra nós a escotilha é no final. Pelo menos. Viu? Eu quero, às vezes, acertar esse negócio aí. Tchau. Aí eu erro. Eu aperto um pouquinho antes. Quer ver que vai vir pra cá? Opa. Não vai vir mais. Não. Pega pra não ligar o gerador ali. Vamos continuar as veras never ends. E tirar esse gancho aqui. Pelo menos, se ele pegar a gente vai ter dificuldade de levar a gente pro gancho. Gancho. Ui. Que merda, cara. Eu tava vindo pra cá. Meu Deus do céu. Fugiu. Consegue eu fugir, panda. Panda fugir. Panda fugir. Panda fugir. Não, galera. Geralmente, quando o carro na armadilha agita pra mim. What? Que que aconteceu, cara? Eu vi que tinha fugido, velho. Meu Deus do céu. Temos que agilizar os geradores, galera. O panda tá morrendo, né? Mas esse russo não se mexeu nunca, velho. Nunca vi ele, na verdade. Desde que começou a partida, eu não vi ele, esse russo. Ou será que ele era aquela menina? Esse panda que a gente não viu. Pode saber. É. É o panda que a gente não viu, galera. Aproveitar que o cara tá de camper lixa. Olha lá. Liga mais um gerador e gg pra ele. Abraço e seja feliz. Seu camper lixo. Vambora. O panda não dá pra se salvar, não, cara. Falta muito pouco sangue pra você. Ele caiu na própria armadilha, né? Não tem armadilha, né? Vambora. Vambora. Meu Deus do céu. Camper lixo. Chupa essa, camper lixo. Camper lixo. Camper lixo. Russo. Meu amigo russo. Vambora, russo. Ele está te esperando ali, camper... Russo. Meu camper lixo, cara, ele está no portão, velho. Ele está no portão, velho. Ele está no portão, velho. Não estou entendendo galera, o que o Russo está fazendo? Russo, corre, se ele não vai desconectar você vai perder todos os pontos. Boa Russo. GG, Camper Lixo. Easy. Vai ver no vídeo, filho. Não campeiro, é não campeiro, eu adoro esses, eu campeiro, eu, mas nunca camperei cara. Nunca, eu nunca camperei cara, mas o que que é isso velho? Hack? Eu não. Não me denuncia. Abraço, seja feliz. Tchau. 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 Obrigado.